E o friso de proteção lateral de porta, pintado na cor do veículo, com a escrita em alto relevo cromado. Vocês podem notar que a cor bate exatamente com a cor do carro, passa por todos os processos de pintura automotiva. Esse friso do fabricante que trabalhamos, ele é 100% maciço material para absorção de impacto. Claro, muito importante você ter um produto de qualidade vinculado a uma mão de obra de qualidade. E isso tudo você encontra aqui. Auto 380 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape. Tudo para o seu renda e crédito.